E aí galera, beleza? Hoje a gente vai ter um unboxing aqui do capacete AGV K3SV Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí embaixo, já deixa seu like porque esse vídeo vai ser top Eu sempre fui fanático em capacete, desde criança Desde quando eu via capacete do Stormtrooper, desde que eu via capacete do Star Wars Capacete de tudo que era jeito, tanto que eu tenho aqui em cima, minha coleção de capacetes do Star Wars Eu sou fanático em capacete, onde você anda aqui em casa você vê um capacete Um Pius ali, um Luca Custom ali E esse armário aqui é só de capacete Bom, mas eu nunca tinha comprado um capacete desse nível aqui E vamos abrir ele né, na verdade eu já abri Porque eu sou muito curioso né, a hora que chegou eu não aguentei, eu tive que abrir E eu tive ótimas surpresas Bom, então aqui ele vem o manualzinho né Manualzinho não, a lápada do manual cara Aqui os cuidados que você tem que ter né, olha lá O jeito de pôr o capacete e tal Aquela coisa né, como se ninguém soubesse pôr o capacete Aqui ó, tem as viseiras que tem pra ele, pra colocar Então tem aqui a normal, a um pouquinho mais escura, a amarela, azul Essa aqui que eu tenho até no meu, nesse Pius aqui Que é uma viseira meio que camaleão né Tá toda suja, mas é isso aí Tem essa aqui que é a espelhada, proteado né, preto, a dourada E essa aqui que é a Rainbow Toda colorida Ah, e tem as internas ainda ó As internas tem, porque o SV dele é de Sun Visor né, aqui ó, Sun Visor Então ele tem a viseira interna também Que é bem legal, eu gostei inclusive Da que vem nele, achei bem interessante Mas essa aqui também é bem da hora hein Essa azul aqui também Curti Bom, isso aqui é muito fera Eu vou mostrar já já Bom, vamos tirar o capacete daqui Deixar a caixa aqui Aí ó, ele já vem num Numa sacolinha né Bem ajeitado E eu vou mostrar o capacete Ó, aqui a gente já pode ver O interior dele Que é muito top Ele é muito gostoso por dentro Assim ó, bem confortável E ele tem toda essa parte aqui ó Que é pra vedar né O capacete de vento Se eu pegar aqui meu Pilsa Esse é o meu capacete do dia a dia Que eu uso pra bater né Então ó Aqui a gente pode olhar Que ele tem essa divisória aqui né E tudo aqui é lugar pra entrar vento né Então esse capacete não é o capacete pra estrada É um capacete pra cidade Já esse aqui é um capacete pra estrada Então aqui a gente vê que ele é bem mais acabado né Bem fechadão assim Que vai proporcionar um Um melhor conforto na estrada né Deixar o Pils de lado E vamos ver ele Aí ó Ó o bichão Que coisa mais linda Esse capacete ele é muito legal Eu estudei muito antes de comprar um capacete Desse preço Até porque eu nunca tinha achado uma necessidade Pra comprar um capacete desse preço Até então o capacete mais caro que eu tinha tido Foi um Um Helt Que abre aqui a cheira Que é o que eu uso pra pegar estrada hoje né Não mais né Não mais Bom Ele tem aqui as aberturas frontais Ele tem esse sistema aqui anti embaçante Que você puxa ele pra cima Que libera um pouquinho de vento Esse nesse caso aqui Eu não vou precisar usar isso aqui Porque ele veio com pinlock Então pinlock Pra quem não sabe A viseira vem com esses dois parafusinhos aqui E daí você encaixa essa parte aqui Que é um plástico com uma borracha em volta Que não deixa a frente do capacete embaçar De jeito nenhum Vou mostrar um vídeo aí pra vocês verem como é que é Além disso Ele tem essas entradas aqui em cima E falaram que ele funciona Finalmente um capacete que funciona as entradas Porque todos os outros capacetes que eu tive Nenhum funciona a entrada Você abre e fecha Parece que é a mesma coisa Então ele tem essas entradas Falaram muito bem Vou experimentar Não usei ele ainda Tem essa entrada aqui em cima Que inclusive dá pra ver Até minha mão lá dentro Dá pra ver Que ele realmente funciona Aqui atrás a gente tem a saída De ar E aqui do lado a gente tem a Onde Baixa a viseira Aqui a gente pode ver a viseira Ele é super fácil De tirar a viseira Aqui é super prático É só puxar esse pino aqui Ele já solta Mas o que eu ia mostrar aqui Essas pecinhas coloridas Aqui Que é muito legal Então lá vem essa vermelha Vem essa verdinha aqui Que tem um pouco mais de ajustes Então pra que que funciona Aqui ó Aqui ó A gente tem as aberturas do capacete Essa aqui tem uma lá em cima Firme Daí tem duas Três Quatro E cinco Fechado Então essa aqui tem cinco A verdinha aqui ó A gente vai ter duas lá em cima Mais três aqui Mais duas embaixo Você tem mais possibilidades De mexer a viseira E aqui a gente tem esse azul Que é pra usar em pista Que ele não tem a O meio termo aqui Ou é aberto Ou é fechado Então né Por segurança Ele vai ficar sempre fechado aqui Bem legal esse capacete Outra coisa que eu gostei muito nele É que ele é bem aerodinâmico Então falaram muito bem Aqui assim dele Dessa entrada Aqui assim Toda a parte aqui dele É bem Bem aerodinâmico Ele é baseado Nos capacetes Corsa E o Pista GP Da Da GV E o desenho dele Óbvio do Valentino Rossi A gente pode ver aqui Valentino Rossi 46 Aqui a gente pode ver O sol e a lua Tradicional É bem bonito esse capacete Aqui dentro A gente consegue ver Certinho Como ele é Bem feito Ó Outra coisa que falaram Desse capacete Também muito bem É que ele Veda bastante O barulho Então Fica bem gostoso Pra viajar Amanhã Eu vou fazer uma viagem Com ele E vamos ver Como é que vai ser Bom galera Aqui na viagem Já O que dá pra perceber É que o capacete É bem silencioso E bem estável Mesmo em altas velocidades Mesmo acima dos 200 km por hora Ele deixa tua cabeça Bem reta E Não faz nenhum tipo De barulho de vento Nem nada É bem confortável Ótimo Tô amando ele Outro ponto Que eu tô amando nele É que ele não embaça De jeito nenhum Com esse pinlock Aqui Mesmo aqui na serra Que é bem úmido Bem quente Ele não Embaça de jeito nenhum Às vezes Embaça em volta Que é normal Mas no pinlock não E Mesmo se embaçar Você abre a ponta Aqui Da Aquele Fechozinho Que tem aqui na frente Ele permite Entrada de ar Pela viseira E Não bate no olho Vento nem nada Ele direciona Só pra viseira É bem legal Bom galera O único defeito Que eu achei Aqui no No AGB K3SV Até o momento É Com essa chuva Muito forte Que a gente tá pegando Aqui Ele começa A ter uma goteira Na viseira Aqui A borracha De vedação Não aguenta Mas eu acho Que nenhum capacete No universo Vai aguentar Uma chuva dessa Que a gente tá pegando Mas é um relato Que eu tô deixando Aí É Acaba molhando O pinlock Acaba virando Uma sujeira toda E aí você não consegue Enxergar mesmo Mas é isso aí galera Esse foi o AGB K3SV Espero que tenham gostado E fique atento Nos próximos vídeos Valeu Falou Tchau 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 Obrigado.